Noi? Olha só, reclamaram que eu não faço daily vlog? Ah, isso não é daily vlog, isso é você, seu dia no estúdio Porque eu coloco que é daily vlog quando eu tô no estúdio, né? Então eu resolvi fazer um daily vlog e hoje Ah, eu acabei de acordar Como vocês podem ver, na minha cara, eu tô sem maquiagem Eu tô puta porque... Eu tô tossindo E também porque, cara, estão construindo um prédio na frente da minha casa E o meu quarto, ele é o da frente Então, fica um barulho infernal Olha essa bosta Eu deixo a janela fechada porque não dá pra aguentar o barulho Os caras estão com uma britadeira aqui ainda, ó, pra me ajudar Meu quarto é uma zona... Porta marabé, todo cagado aqui, a cama desarrumada Eu vou ensinar pra vocês hoje como arrumar o quarto de um jeito bem feliz Porque geralmente arrumar quarto é uma tarefa muito chata, né? Só que eu penso da seguinte forma Eu acho que quando você fica com o quarto desarrumado Você tem uma sensação... Oi, amor! Olha quem tá aqui! Oi, amor! Que legal! Então, eu tenho a sensação de que quando você não arruma o quarto, você tá desarrumado Mas não desarrumado de aparência Desarrumado dentro, sabe? Parece que você tá todo zoado Te dá desânimo Então, mano, quando você acorda, arruma seu quarto Você vai ver que vai dar uma diferença no seu ânimo Na sua vontade de fazer as coisas Então, vamos lá! Vamos arrumar esse quarto aqui de uma maneira legal Primeira coisa, você põe uma música que você goste Eu não vou pôr uma música normal Porque o YouTube não deixa, né? Acho que vocês sabem, vocês estão ligados disso Então, eu vou pôr uma música aqui que vocês já conhecem Música do diário Beleza? Ah, esse é meu look do dia Ovelha Negra da Família Porque eu sou... Inclusive, um beijo pros meus amores Calora Andute Que a gente tem essa camisa igual Que temos isso em comum Então, amo! Música do diário 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 Pronto, quarto arrumado, olha só Agora sim, beleza Segundo passo pra você ter um bom dia Se arrume Então vamos lá, eu vou maquiar agora Por que se arrume? Porque você se sente muito melhor quando você se sente bem com você mesma Primeira coisa é ficar com cara de trouxona Já vou avisando que se alguém vier falar Ai vocês me maquiam errada Deixa eu falar uma coisinha aqui Caguei A coisa aqui é simples, entendeu? É rápida, prática E é isso aí Pronto Agora eu ponho a minha correntita Aquela cara de trouxa que a gente fica por o bagulho E pronto Agora a gente vai Vou lá Se você acorda, toma um banho, arruma o seu quarto e se arruma O dia automaticamente fica mais bonito, gente Você fica com mais ânimo de fazer as coisas Você não se incomoda tanto que tem um bando de filho da puta trabalhando Brincadeira Bom, então beleza Então agora São três horas E... São três horas, né? No meu relógio aqui são três horas Cinco e dez eu tenho aula Vem cá Vem cá, que hora? Dá tchau Dá tchau ou não dá tchau? Continua o vlog na minha aula? Acho que eu vou continuar na minha aula Vem cá Dá oi Dá oi Oi amor Que linda Olha que linda Se me ama vocês Então, até daqui a pouco Voltei Rápido, né? Que a edição não faz Acabei de dar um vídeo Pronto, vou deixar renderizando aqui a parada E eu vou correr pra comer, cara Vou fazer uma parada bem rápido Porque tem nada pior que cantar com a barriga vazia, cara Bom, eu vou fazer o quê? Vou fazer com os tex, cara Pegar uns presuntos, uns queijo Os presunto É queijão que eu não gosto de mozzarela Vou lá Ah, faltou o pão Não tem pão Que ótimo, né? Eu vou comer o quê? Chá Vou tomar chá Não tem Não tem Não tem chá Eu vou comer um ovo Assim, ó Quer saber? Guardo o presunto Guardo o requeijão Tem que tomar remédio, olha Já esqueci de tomar a porra do remédio Deixa eu também te preparar de tossir, entendeu? Da hora isso aqui, tem gosto de... Suquinho de laranja E aí, gente? Já tô aqui na Paulista Mentira, tô no quintal da minha casa Corra que eu tô atrasada Alô, táxi! Na moral Olha esse barulho Bom, peguei o táxi agora eu estou aqui no metrô E eu tô atrasadíssima Espero conseguir chegar lá a tempo Aí começa a sessão Idiota falando sozinha com uma câmera no meio do metrô Cheguei na Paulista aqui Estou andando até a minha aula E eu nunca fiz isso de ficar andando na rua com câmera Então eu tô com um pouco de vergonha Mas caguei também Chegamos Depois de uma cota andando Ai Ai Você tá andando desde que horas, hein? Desde o momento que eu acordei Oi, gente Você é professora de canto? Eu Vocês vão ver como é passar vergonha pra estudar canto É nada É ser legal É vergonha Dá vergonha Porque você só faz coisa de... parece que você é bobo Retardado Na verdade, né? Na verdade eu sou bobo e retardado Agora vocês vão ver como é ter uma aula de canto Pós-doente Recuperação total Uma mais pra me repostar Respira e sopra Gente, isso aqui eu só vou explicar pra vocês É um aparelhinho de respiração Isso aqui é o demônio Em forma de plástico E bolinha Mentira Todo mundo aqui quer fazer Porque é bem legal Cala A gente vai conseguir Vamos lá Mais espaço Bom, terminamos a hora de ir pra casa Já o beijo não tá zoada Mas a próxima vez vai rolar Vai, vai É, vê se você grava uma aula inteira Fazendo aquelas... Não, não... É, vou gravar Vou passar vergonha online Cheguei de novo no metrô aqui Eu vou esperar meu irmão agora Porque eu vou voltar pra casa com ele E, gente, eu falo do meu irmão Eu chamo ele de produção Nos vídeos Mas... Tá todo mundo olhando a minha cara Mas, foda-se Eu chamo ele de produção Mas não é porque ele é produção mesmo Que isso tudo isso sou eu Tá? Ele só faz... Nada mesmo Eu tô fazendo um daily vlog Desde onde eu acordei Ele foge dessas câmeras Porque ele não quer falar com moderância Mas se tem um vídeo Vamos ver se tem um táxi aqui Se não, a gente pega no aplicativo Eu puxei Ah, tem ali, ó Então, vai ter que ver se não tá... Vai ser, às vezes eu fico 3 horas esperando Então, ontem eu puxei o aplicativo agora Hello! Cheguei em casa Bom, então esse foi o meu daily vlog Quem gostou, clique em gostei Se vocês gostaram Comenta aí Né? Porque reclamaram Ah, é porque você no estúdio Não é daily vlog É... Estúdio vlog Enfim Fiz esse daily vlog Do começo ao fim Agora eu vou editar Esse próprio vídeo Oi, amor! Que legal! E se inscreva no canal Né? Se inscreva no canal E é nóis, gente Valeu E é isso aí Vocês sabem o que que é isso? É o meu irmão Vocês falam que eu sou louca? Então é nóis Se vocês quiserem mais uns daily vlogs aí Desse jeito É só falar que a gente faz Beleza? Então beleza, então Keep up Tchau Obrigado.